Olá, meus amores! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Como vocês estão em casa se cuidando? Ai, que bom! Estão morrendo de saudade de vocês. Então, Prão, vocês sabem que dia é hoje? Hoje é dia 5 de junho. Nós vamos comemorar o dia do meio ambiente. E o que nós temos que fazer para cuidar do nosso meio ambiente? Nós temos que cuidar do nosso planeta. Não podemos jogar papelzinho de bala no chão. Se vermos um lixinho no chão, nós temos que pegar, né? E quando a gente vai à praia, a gente pode deixar o nosso lixinho na praia? De tudo aquilo que a gente... daquele lanchinho maravilhoso que a gente faz na praia, a gente pode deixar os papéis no chão? Na praia? Não, né? Nós temos que catar o nosso lixinho, né, Prão? Nós podemos desperdiçar a água. Temos que cuidar muito bem do nosso planeta, né? Então, a Tia Lu hoje preparou duas artes bem legais para vocês. Nós vamos fazer duas artes bem diferentes, tá bom? E aí, ó, nós vamos utilizar o algodão, cola colorida, tá? Ó, rolinho de papel higiênico, que aqui a Tia Lu cortou para poder fazer o próprio exilidado. Tá bom? Essa é a primeira árvore que nós vamos fazer. Aí tem a outra, tá bom? A Tia Lu vai ensinando passo a passo. Ó, a cola branca nós vamos utilizar, tá? Então, Pré, ó, vocês vão pegar, ó, e vão colar, passar cola aqui no tronco da árvore, que está sendo feito com um rolinho de papel higiênico, tá bom? Então, o rolinho estava assim, ó, e a Tia Lu foi e cortou no meio, tá bom? E aí, nós vamos utilizar, ó, vamos colar aqui na folha, bem no meio da folha, hein, tá? Olha que legal. E aí, ó, a Tia Lu também vai utilizar, ó, papel higiênico crepão, ó. E aí, ó, a Tia Lu vai passar aqui embaixo, ó, para fazer a graminha, tá bom? E aí, vocês vão, ó, colando, ó, os pedaços de crepão, tá? Quem quiser também pode fazer a bolinha de crepão, tá bom? Pode fazer a bolinha, tá? De crepão, ó, e aí, ó, vocês vão colando aqui, ó, tá? Para fazer a graminha, tá bom? Deixa eu dar uma enrugadinha aqui, ó, para ficar lindo, ó. Vocês podem fazer assim, tá bom? E aí, Pré Lu, ó, quem quiser pode fazer, ó, bolinha de papel que é pronta. Aqui a Tia Lu rasgou e colou, tá bom? Aí, ó, a Tia Lu enrugou aqui um pouquinho e ficou uma graminha bem legal. Agora, Pré Lu, nós vamos utilizar o algodão, tá? Para abrantar a nossa árvore. E aí, ó, vocês vão pegando pedaços de algodão, tá? Fazendo assim, tipo uma bolinha, tá bom? Aí, vocês vão colocar pouquinho a cola na pontinha e vamos colando, tá? E essa árvore vai ficar linda, Pré Lu, tá bom? Essa é bem fácil. Epa! Perdão, tá aí. E aí, ó, vocês vão, ó, rolando, vai ficar bem legal. Ó, essa árvore, Pré Lu, tá ficando linda, tá? E aí, vocês façam aí a de vocês, hein? E depois eu quero ver como ficou a árvore de vocês, tá bom? Eu quero ver, hein? Ai, tá ficando lindo, Pré Lu. Olha que coisadinha, tá? Tá ficando essa árvore. Olha, Pré Lu, tá ficando lindo. E aí, ó. Tá? Olha que legal. Peçam a ajuda do papai e da mamãe pra fazer com vocês, Pré Lu, tá bom? Tá bom? Tá? A gente fala do meio ambiente. Combinado, nós temos que cuidar do nosso planeta, lembra? Não podendo jogar papel no chão, tudo no lixo, tá? Economizar a água, tá? Nós temos que cuidar muito bem do nosso planeta. Né, Pré Lu? Ó, tá prontinha a nossa árvore. Vou mostrar pra vocês, tá? Olha como ficou, Pré Lu. Olha que legal. Olha que linda essa árvore. Agora, vocês podem utilizar a cola colorida, ó. Fazer pinguinhos. Aqui a tchau não tá usando a cola verde, ó. Em cima, ó. Olha como vai ficar, Pré Lu. Ó. Que legal. Olha. Como ficou. Ó. Vai ficar assim. Que legal. E aí, vocês podem também, ó. Utilizar o dedinho, ó. Só um pouquinho. Pra não grudar, tá, Pré Lu? Só um pouquinho. Isso. Ó. Como é que tá ficando? Bem legal. E aí, ó. Vai ficar assim. A nossa árvore. Olha que legal. E aí, vocês podem usar a cola colorida de outras cores também. Aqui, a tchau não usou a verde. Vocês podem usar a amarela. A vermelha. Tá bom? Pra ficar bem colorida, Pré Lu. Agora, a tchau não vai fazer outra árvore. Outra árvore com vocês, tá? Olha só. A tchau não tem aqui um pedacinho, um papel marrom. Tá bom? E aí, nós vamos usar para o tronco da árvore. Vocês também podem fazer o tronco da árvore. De canetinha, de giz de cera. Tá bom? Aqui, a tchau não tá utilizando esse papel. E aí, ó. A tchau não vai colocar um pouquinho. Pra ficar o tronco da árvore. Tá? Vai utilizar a cola. Ó. E vai colar aqui. Tá bom? Tá? E aí, ó. Nós podemos utilizar a cola colorida pra fazer a graminha, ó. Embaixo da árvore. Olha aqui, que legal. E aí, ó. Vocês podem passar o dedinho. Ó. Passando o dedinho. Olha que legal. Olha, préão. Como vai ficar. Viu? Vai ficar assim. E aí, vocês vão fazer, ó. Vamos colocar, ó. Cola branca. Aqui em cima. Tá? E com pedaços de crepom. Nós vamos fazer a copa da árvore. Olha como vai ficar. A copa da árvore. Fica bem legal, préão. E aí, vocês vão colando. Aqui, ó. Ficar a copa da árvore. Vocês também podem fazer bolinha de crepom. Tá bom? Ó. Colar aqui. Vai ficar a copa da árvore bem bonita. Tá bom? Ó. Olha que legal. Tá? Vocês também podem usar a bolinha de crepom. Não esqueçam. Tá, préão? Aqui a tia Lu tá fazendo assim. Pra ficar igual como se fosse folhinha. As folhinhas da árvore. Tá bom? Vou colar mais aqui. E assim de crepom. E aí, ó. Vocês utilizando a colinha verde, ó. Podem fazer pinguinhos com a cola verde. Ó. Olha como vai ficar, préão. Vai ficar bem legal essa árvore. Viu? Que duas árvores bem produtivas que a Jelo fez com vocês. Ó. Olha como ficou essa. Ficou bem legal também, né, préão? Vocês gostaram? Aí, que bom. Tá? Que bom que vocês gostaram, tá? Um beijo enorme pra vocês, tá? E até o próximo vídeo. Tchau.